E a partir de agora em nome de Michel Produções Railando o seglar diretamente do Mistura Show São Paulo! Bora! Paga, menina, beba, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Chama a balança! Grazie a galera da Vila, Califórnia! Nosso amigo Veloso! E nosso amigo Lelê! Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear É independente, curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear É independente, curte a vida livremente Ela não resiste ouvindo o som de um paredão Fica maluquinha, mas homens e doação Desce até o chão Pede o juízo, mas o copo tá na mão Ei, menina, ei, menina E beba mais, beba devagar, menina Beba, beba mais Beba devagar, menina Beba, beba mais Beba mais Beba mais Beba devagar, menina Beba, beba mais Beba devagar, menina Beba, beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear É independente, curte a vida livremente É não resisto ouvir o som de um paredão Fica maluquinha, mas homem se doação Desa, der o chão Pede o juízo, mas o copo tá na mão Ei menina, ei menina E beba mais, beba devagar menina Beba, beba mais, beba devagar menina Beba, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina Beba, beba mais, beba devagar menina Beba, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Chama, chama É ao vivo! Vamos se pode dançar, porró que a festa tá só começando Raimba, raimba e seco Chama! Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Eu sou o vaqueiro de Matelado, na vida de solteiro já larguei a de casado Eu sou o vaqueiro de Matelado, solta e renugado, solta e renugado Levando a zagueirinha pra fazer amor no mar Eita que coisa boa demais, um abraço aqui meu amigo Xuxa Nosso amigo Misael, de Mirante Bahia, vaqueiro pesado E começou a vaqueirada, uma disputa acirrada, o gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale e gado Até a mulherada entrou na competição, pra ver quem derruba a boi, pra ganhar meu coração Solta e renugado, solta e renugado, levando a zagueirinha pra fazer amor no mar Solta e renugado, solta e renugado, levando a zagueirinha pra fazer amor no mar É ao vivo e é dançar Railando os teclados ao vivo no Mistura Show São Paulo Rapaziada do Ceará, que bacana aquela presença, mora E começou a vaqueirada, uma disputa acirrada, o gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale e gado Até a mulherada entrou na competição, pra ver quem derruba a boi, pra ganhar meu coração Solta e renugado, solta e renugado, levando a zagueirinha pra fazer amor no mar Solta e renugado, solta e renugado, levando a zagueirinha pra fazer amor no mar Rapaziada da Bahia Uhul O solta e renugado, solta e renugado, solta e renugado, levando a zagueirinha pra fazer amor no mar O solta e renugado, solta e renugado, levando a zagueirinha pra fazer amor no mar Coisa boa demais, manda um abraço, rapaziada do Ceará Minha amiga, vá, empresário é moral Vamos embora nessa corra que é o Rio Tá coisa boa demais Galera do meu Piauí, Conceição do Canindé Toda a galera massa aqui, marcando 300, vamos embora O paredão ligado, o caminhão de cerveja, a mulher dança na solta, olha a cação limpa na mesa O paredão ligado, o caminhão de cerveja, a mulher dança na solta, olha a cação limpa na mesa Eu sou vogueiro, tô estourado, na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou vogueiro, tô estourado, na minha fazenda tem um milhão de gado Tô estourado, roqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado, eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado, roqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Rapaziada do Jardim Savela aqui, marcando aquela presença E a amiga Lênia, empresária moral O paredão ligado, o caminhão de cerveja, a mulher dança na solta, olha a cação limpa na mesa O paredão ligado, o caminhão de cerveja, a mulher dança na solta, olha a cação limpa na mesa Eu sou vogueiro, tô estourado, na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou vogueiro, tô estourado, na minha fazenda tem um milhão de gado Tá estourado, roqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado, roqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado, roqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado, roqueiro, eu não, eu tô comprando é boi E essa daqui é pra tocar nos paredão Roberto Paredão é o nome dele Léo Paredão Mais um sucesso ao vivo Pode passar Coisa boa Mais um sucesso E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Tá procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda falando que vai me matar Mas se ele soubesse, faço contigo, quando faço amor Olha a tipa de laranjinha, eu sou você dovinha e você gostou Olha a tipa de laranjinha e você dovinha e você gostou Simbora, amor Pague esse cara, por favor Vamos embora, amor Pague esse cara, por favor Eita, que coisa boa demais Abraça, passeada, água furta Passeada, Vila Moraes Campanário E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você O problema é seu marido Tá procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda falando que vai me matar Olha a imagem se ele soubesse, faço contigo, quando faço amor Olha a tipa de laranjinha, eu sou você dovinha e você gostou Olha a imagem se ele soubesse, faço contigo, quando faço amor Te faço contigo, quando faço amor E você gostou Como é que é? Simbora, amor Larga esse cara, por favor Vamos simbora, amor Larga esse cara, por favor Simbora, amor Como é que é? É o vinho, é o vinho Simbora, amor Larga esse cara, larga esse cara Chama a balança Mais um susto Você só ouviu o raiando os teclados Eu já disse É diferente, meu batrão Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz o que é que eu tô fazendo aqui no bar Bebendo e chorando Coração sangrando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem Se ainda ontem a gente fez amor Tava tudo bem, você me deixou De pés de mão atada estou Porque vou embora Me diz o que é que eu tô fazendo aqui no bar Eu vou andar Bebê pra curar Vai toca saudade e vida Volte e vem me buscar E eu estou sofrendo Morrendo de amor Você não responde Tô te gritando Chamando teu nome Ainda estou aqui Volta logo pra mim Eu vou orar no bar Bebê pra curar Vai toca saudade e me verdade Volte e vem me buscar Que eu estou sofrendo, morrendo de amor, você não responde Tô bem gritando, chamando teu nome, ainda estou aqui, volta logo pra mim E volta logo pra mim Chama a Banoja Todo mundo diz o que os olhos não vê, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz o que eu tô fazendo aqui no bar, bebendo e chorando, coração sangrando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, tava tudo bem, você me deixou De pés e mão atalizou, porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar Tô com a saudade e me dá, volta e vem me buscar Que eu estou sofrendo, morrendo de amor, você não responde Tô te chamando, gritando teu nome, ainda estou aqui, volta logo pra mim Eu tô com a saudade e me dá, volta e vem me buscar Que eu estou sofrendo, morrendo de amor, você não responde Tô bem gritando, chamando teu nome, ainda estou aqui, volta logo pra mim É sofrência demais, como é que é? Eu vou morar no bar, bebê pra curar Tô com a saudade e me dá, volta e vem me buscar Que eu estou sofrendo, morrendo de amor, você não responde Tô te gritando, chamando teu nome, ainda estou aqui, volta logo pra mim Eu vou morar no bar, bebê pra curar Tô com a saudade e me dá, volta e vem me buscar E eu estou sofrendo, morrendo de amor, você não responde Tô bem gritando, chamando teu nome, ainda estou aqui, volta logo pra mim E volta logo pra mim Eita coisa boa! Essa daqui vai pro meu amigo Luquinhas, LS Móveis, Poções Bahia Chama pra dançar! É o fim! Vamos falar de amor Alguém me diz que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Mas queria fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Tentei demais de você, nem ligou Me apaixonou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais de você, nem ligou Me apaixonou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje Quem chorava hoje, quem sorria ou chora Pra me acabar o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria ou chora Pra me acabar o tempo ruim E o seu começou agora Pra me acabar o tempo ruim Rapaziada do Moreira aqui hoje Marcando presença com nós É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo Diretamente do Mistura Show! Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Mas que ia fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Tentei demais de você, nem ligou Me apaixonou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais de você, nem ligou Me apaixonou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje, quem sorria ou chora Pra me acabar o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria ou chora Pra me acabar o tempo ruim E o seu começou agora Lá, 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 Lá O abraço coral e o amigo Pedro Nosso amigo Fernando Brandão Patrocinando a festa aqui hoje Aquele abraço coral Pois é bom, vamos dançando mais forró que ao vivo Vamos embora Chama Aqui estou no mesmo lugar de sempre Tomando todas Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso As lembranças A gente fazendo amor Eu vou viver pro garçom Pra aumentar o som Toca o CD do Zé Eu faço pra ficar do jeito E eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar A paz igual Aqui no mesmo bar Aqui estou no mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente E mais não sai do pensamento O teu cheiro, o teu sorriso As lembranças A gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Toca o CD do Zé Sobra a pica do jeito E eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar E pra paz igual Eu vou pedir pro garçom É pra aumentar o som Toca o CD do Zé Sobra a pica do jeito E eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar E pra paz igual Aqui no mesmo bar Pois amor Falando de amor Prepara que eu estou Prepara que eu estou me preparando Enquanto você tá indo Ver se em você Deixa 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 mesmo de ser importante E vai deixando a gente Pra outra hora E vai querer abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante E vai deixando a gente Pra outra hora Mas quando se der conta Já passou E quando olhava atrás Já foi embora Já tá Já tá Ficando Já tô Né? Aí Seu São Me Acorrer Prepara que eu estou Me preparando Enquanto você tá indo Eu tô Voltando E todo esse caminho Já sei de como Se não me engano Agora vai me deixar só Segundo passo É não me atender Terceiro Se arrepender Mas o que dói Me doer Se em você Deixa 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 mesmo de ser importante E vai deixando a gente Pra outra hora E vai querer abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante E vai deixando a gente Em outra hora Mas quando se der conta Já passou E quando olhar pra trás Já foi embora Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é bom sou eu, larga esse cabra, mulher, e vem morar mais eu, seu marido é ruim. Quem é bom sou eu, larga esse cara, mulher, e vem morar mais eu. Puxa, eu já disse, é diferente. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu, larga esse cara, mulher, e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu, larga esse cara, mulher, e vem morar mais eu. Eu tenho é um palácio, enfeitado de flor, uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu, larga esse cara, mulher, e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu, larga esse cara, mulher, e vem morar mais eu. Chama pra dançar. Chama pra dançar. Chama pra dançar. Chama pra dançar. Mas hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar E tem é boi na brasa e o jet esquinas Cavalo, bomba, mulherada, bacia Mas hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Tem é boi na brasa e o jet esquinas Cavalo, bomba, mulherada, passear E o avião pousou, lotado de mulher Convidei só a atriz, veja só como é que é Preparei, olha as bebidas, é farro o dia inteiro A Ilã está chegando com o caminhão, é do vaqueiro Menina tá tomando, é banho de ou de pá Elas tão dançando, se manda me a jogar O trono tá filmando, o desmantelo Aqui em motel calangue, é cama cheia de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Tem é boi na brasa e o jet esquinas Cavalo, bomba, mulherada, bacia Mas hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Tem é boi na brasa e o jet esquinas Cavalo, bomba, mulherada, passear Puxa, puxa É diferente Tá culpa E essa daqui vai pro vaqueiro Mas hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Tem é boi na brasa e o jet esquinas Cavalo, bomba, mulherada, passear Mas hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Tem é boi na brasa e o jet esquinas Cavalo, bomba, mulherada, passear Meu avião pousou, lotado de mulher Convidei, sou atriz, veja só como é que é Preparei, olha as bebida É farro o dia inteiro Ai, lancha, chega com o caminhão É do vaqueiro Menina tá tomando É banho de ou de pá Elas tão dançando, se manda me a jogar O trono da filmar O desmantelo Aqui, botão, calangue, cama, cheia de dinheiro Mas hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Tem é boi na brasa e o jet esquinas Cavalo, bomba, mulherada, passear Mas hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Tem é boi na brasa e o jet esquinas Cavalo, bomba, mulherada, passear Rapaziada da vaquejada Aqui hoje, curtindo o raio lá no sei claro Em nome de Michel Produções Vamos dançar porró Vaqueiro patrão, vaqueiro patrão Vaqueiro que se garante Puxa boi no alazão Vaqueiro patrão não tem problema Com grana de dia Puxa boi de noite Mulher na cama Aquele abraço moral Nosso amigo caverna som, meu irmão Moral de Poções Bahia Comprei esse carro importado e dividi com a mulherada Sou rico, rasgo o dinheiro, eu gosto de vaquejar Uso corrente de ouro e sou chamado de doutor A mulherada me conhece, sou playboy, sou pegador Sou filho do rei do gado, meu esporte é vaquejada Mulherada hoje é dação A minha maior alegria é andar no meio do mato E ser chamado de patrão Vaqueiro patrão, vaqueiro patrão Vaqueiro que se garante Puxa boi no alazão Vaqueiro patrão não tem problema Com grana de dia Puxa boi de noite Mulher na cama Vaqueiro patrão, vaqueiro patrão Vaqueiro que se garante Puxa boi no alazão Vaqueiro patrão não tem problema Com grana de dia Puxa boi de noite Mulher na cama Coisa boa demais, abraço moral aqui pro nosso amigo Macrão Patrocinando a nossa festa aqui hoje, Mistura Sousa e São Paulo Vaqueiro padrão, vaqueiro padrão, vaqueiro que se garante, usa boi do alazão Vaqueiro padrão, não tem problema com grande dia, puxa boi de noite, mulher na cama Comprei descarro e cortado e dividi com a mulherada, sou rico, rasgo dinheiro, eu gosto de vaquejada Uso corrente de ouro e sou chamado de doutor, a mulherada me conhece, eu sou playboy, sou pegador Sou filho do rei do gado, meu esporte é vaquejada, mulherada, agendação A minha maior alegria é andar no meio do mato e ser chamado de padrão Vaqueiro padrão, vaqueiro padrão, vaqueiro que se garante, usa boi do alazão Vaqueiro padrão, não tem problema com grande dia, puxa boi de noite, mulher na cama Vaqueiro padrão, vaqueiro padrão, vaqueiro que se garante, usa boi do alazão Vaqueiro padrão, não tem problema com grande dia, puxa boi de noite, mulher na cama Chama pra dançar Porque aqui não tem negócio de dizer Que a iu e o meu pé tá doendo, não vamos dançar forró Eu já disse, é diferente Coisa boa é forró Alô rapaziada, água fura Essa é pra tocar no paredão do Léo Léo, paredão é o nome dele Vem negrada Vem negrada Vem negrada Vem negrada Vai lá levando ai rara e vamos se manda essa forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançado É pra ninguém não ficar sol Mas hoje vai ter piseio Tão falando, me ligaram, divulgaram o dia inteiro O Railão chegou Com ele e a da cor Tá combinado, eu vou, eu vou O som já tá montado Pode crer, vai ser lotado Mas hoje não fico só Eu vou cair dentro Dançar muito forró Vou chegar a roxar o nó Vem negrada Olha, levanta a jara e vamos se manda essa forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não me casar Só parece forró de bem de rua, mas não é É ralhando os teclados ao rio Caverna sul, meu irmão Poções Bahia É o moral de poções Vem negrada Olha, levanta a jara e vamos se manda essa forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não me casar Vem negrada Olha, levanta a jara e vamos se manda essa forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não me casar Mas hoje vai ter piseio Tão falando, me ligaram, divulgaram o dia inteiro O Rai Lã chegou Com ele e a da cor Tá combinado Eu vou, eu vou Olha, com o som já tá montado Pode crer, vai ser lotado Mas hoje não vim com o sol Eu vou é cair dentro Dançar muito forró Vou chegar, arranchar um nó Vem negrada Olha, levanta a jara e vamos se manda essa forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não me casar Vem negrada Olha, levanta a jara e vamos se manda essa forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não me casar O que é que tá fazendo barulho aí, quem é? É railando os teclados Olha a balança Quando essa forró Aqui não tem conversa de dizer que Ai, ui, ui, meu paredão é não É railando os teclados Tá culpa E o negócio aqui eu já disse que é diferente, meu padrão Chama, balança Parece um forrózinho em meio de rua, mas não é E tá chegando, tá chegando É pra tocar no varedão Chegando, tá chegando É pra tocar no varedão CD do Railang é pra tocar no varedão CD do Railang é pra tocar no varedão Novinha vem ali Novinha vem aqui Novinha vem ali Vamos embora balançar Novinha vem ali Novinha vem ali Novinha vem ali Novinha vem ali Vamos embora balançar A mão na cabeça e vai mexer no alvinha Desce, 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 novinha Eu gosto de ver o rimbolista do meio da rua Desce, 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 desce Caverna, sou o moral da Bahia E tá chegando, tá chegando, é pra tocar no paredão E tá chegando, é pra tocar no paredão É o CD do Rai Lanca, é pra tocar no paredão CD do Rai Lanca, é pra tocar no paredão Novinha vem ali, novinha vem cá Novinha vem ali, vamos embora, vai lançar A mão na cabeça e vai mexendo a bundinha A mão na cabeça e vai mexendo a bundinha Desce, desce, desce novinha Desce, desce, desce novinha Eu gosto de ver a fuleira, meu filho Rai lá dos teclados, olha aqui Desce, 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 desce novinha Desce, desce, desce novinha E patrocinando nossa festa aqui hoje Meu amigo Luquinhas, LS Móveis O moral de pações da Bahia Agradecer aqui a R.N. Salgados O melhor da Bahia Patrocinando nossa festa aqui hoje Pois é boa é vaquejada, menino E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o xigostrala Mulher pra todo lado, se bota em chapéu Tem loira, tem morena, dos óculos de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo um cavalo selado Mulherada grita da arquibancada Tomando uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Quando chega na pancha derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Quando chega na pancha derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E agora eu quero convidar pra cantar comigo Meu amigo Rafael Rocha A pegada mais nova da vaquejada Deixa comigo, meu amigo Railando Seclado Tô me preparando Pois dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o xigostrala Mulher pra todo lado, se bota em chapéu Tem loira, tem morena, dos óculos de mel Loco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo alucelado Mulher grita, dá que bancada Tomando uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Quando chega na pancha derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Quando chega na pancha derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Outra Valeu, meu vaqueiro Rafael Rocha Obrigado pela participação, meu amigo Railando Seclado Que Deus ilumine o seu caminho, irmão E aqui vai um abraço do cantor Rafael Rocha Pra todos os fãs de Railando Seclado Bora Rocha Pra finalizar a festa aqui hoje Vamos fazer mais uma pra vaquerama do nosso Brasil Valeu galera, até a próxima Se Deus quiser, vamos embora Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebimo da cachaça e gastamos do dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebimo da cachaça e gastamos do dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Vamos abraçar, vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebimo da cachaça e gastamos do dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro A moda agora é estralar um ciclado O tempo de papai cavalo tira rapinado Eu aprendi com ele e hoje sou assim Na vaquejada, sempre o senhor primeiro Depois da meia-noite, é só a condição Eu levo a rapariga pra dentro do caminhão É farradinha e doido, é farradinha inteira O raio lancha chegando com o caminhão É do vaqueiro, vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Pega do rato do boi e chama com força o meu filho Bota esse carro, olha pra correr só A moda agora é estralar um ciclado Do tempo de papai cavalo tira rapinado Eu aprendi com ele e hoje sou assim Na vaquejada, sempre o senhor primeiro Depois da meia-noite, é só a condição Eu levo a rapariga pra dentro do caminhão É farradinha e doido, é farradinha inteira A ilã está chegando com o caminhão É do vaqueiro, vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Bebimos a gachaça e gastamos do dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro É ao vivo, é ao vivo! Chegando o final do nosso show aqui hoje No Mistura Show, obrigado galera! Rapaziada que vem nos prestigiar Vão todo mundo com Deus Que eu vou com ele também Que Deus abençoe todos vocês! Valeu! Valeu!